De volta ao vivo, doutor Alexandre Vega, a primeira pergunta que fazemos ao senhor é todos esses cuidados, todas essas prioridades que o governo federal, estadual estão dando, os governos municipais, toda essa preocupação, ela é justificada? Ela justifica se ela é necessária? Todas as preocupações são necessárias, doutor? Boa tarde. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, a maior arma que nós temos para combater o Covid-19 realmente é exatamente isso. É o isolamento social. A diminuição de contatos com pessoas é a maneira mais fácil, eficaz e que, ao meu ver, de muitos médicos aqui no Brasil, que nós estamos participando de várias reuniões diariamente, é a maior forma. Estamos até meio surpreendidos positivamente com a resposta que a sociedade está dando. Isso nos anima um pouco mais, mas é importante não afrouxar e importante é o isolamento social de verdade mesmo, principalmente em relação aos idosos. Juninho Fonseca, sua pergunta ao doutor Alexandre Vega. Eu estava batendo um papo com o doutor aqui e minha preocupação é o momento do retorno desse possível atleta, esse, por exemplo, atleta do Paulistano, jogador de basquete, que teve positivado o seu teste. Na hora do retorno desse atleta, ele irá praticar o esporte com tranquilidade, normal, ou pode ter algum tipo de resistência, algum tipo de precaução aí, Vega? Juninho, muito boa pergunta. O atleta é um indivíduo que está, assim, em qualidade de vida superior de muita gente. Esse atleta provavelmente vai ter sintoma alguns dias e nada de mais grave acontecerá com ele. Para restabelecer o seu esporte, o rendimento em alto nível, demorará um pouco mais, porque ele ficará debilitado alguns poucos dias normalmente, é o que se espera. O grande problema são os idosos e aquelas pessoas que encontram comorbidades, como leucemia, pressão alta, diabetes. Essas pessoas vão sofrer bastante. Lembrando que também a doença do tabagismo, a doença tabagismo, também faz parte desse rol aí, de perigos, desse rol de afetados. O Juninho Fonseca fez a sua pergunta, agora o Wilson Rocha. Rochinha, a sua pergunta para o doutor Alexandre Vega. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Vega, que eu gostaria muito que você prestasse atenção, mas muito, hein? Muito. Algumas pessoas, por qualquer resfriadinho, qualquer nariz escorrendo, estão indo para os hospitais. Preste bem atenção na resposta do doutor Alexandre Vega e o número que ele vai dar de contaminados em hospitais. O cara chega só com uma gripe no hospital e sai com coronavírus. Então, preste bem atenção. Não é para você ir no hospital com uma coriza qualquer. Doutor, é possível que uma pessoa que tenha só um resfriadinho, uma gripe normal, vá lá com medo de ser um coronavírus e quando ele chega lá, ele acaba pegando, porque tem muita gente no hospital com isso, doutor? Rocha, excelente pergunta. É o seguinte, eu vou ressaltar aqui os sintomas de gravidade do coronavírus. Seria febre alta, né? Febre é a temperatura acima de 37,8. Uma febre geralmente de 38,5, 39. Tosse seca com um pouquinho de coriza que a gente quase nem percebe. E também a falta de ar. A falta de ar é um sintoma importante para sinal de gravidade. Fora isso, ainda mais agora que está mudando o tempo, o tempo muda rapidamente, é muito comum as pessoas terem gripe comuns, que é aquela cor nasal e alina, tosse seca, sem febre. Então, essas pessoas, a gente pede para que fiquem em casa e se orientem. Tem um número que a prefeitura disponibilizou, 156, que tira várias dúvidas, inclusive para a gravidade do coronavírus. Mas isso que você falou é muito importante. As pessoas, nesse momento, devem vetar a ida ao hospital ou postos de saúde. Complementando a sua pergunta, os números são assustadores nesses locais. Cerca de 40% dos contaminados na China foram em ambiente hospitalar. Foram agentes de saúde, como médicos, enfermeiros, pacientes, acompanhantes de pacientes, funcionários de recepção de áreas de saúde. E 20% dos médicos lá foram contaminados. E no Brasil, a gente espera também combater isso. Mas a perspectiva é que 20% dos médicos também sejam contaminados. Doutor Alexandre Vega, não levar crianças, adolescentes, não irem à casa dos avós. Isso é fundamental? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Esses são os principais grupos de risco, né? Fora aqueles que têm comorbidade, como você mesmo citou, o tabagismo, doenças pulmonares e insuficiência renais, também entram naquele caso que nós falamos, né? Além de hipertensos e diabéticos. E por meio de leucemia e outras patologias, né? Então, os idosos são um grande risco, né? E as crianças também. O problema desse Covid-19 é que nós, 80% das pessoas que não são nem idosos, nem crianças, vão contrair o vírus e não vão sentir nada. Mas eles vão fazer um importante papel na disseminação da patologia como vetores. Às vezes a pessoa foi no hospital fazer um exame, alguma coisa, contraiu o vírus, não sentiu absolutamente nada, ou ao máximo dois, três dias de tosse, foi visitar os pais, transmitiu, e pode ter acontecido uma coisa mais grave. Por isso que é muito importante a diminuição da circulação de pessoas em todos os sentidos, em todos os lugares que puderem ser evitados. Muito bem, antes de mais uma roda de perguntas, vamos à pergunta do nosso telespectador do Brasil inteiro, participando através do 16, 38, 78, 15, 78, o Cauê Ramos, ele está em Sorocaba. Doutor, boa tarde. Uma vez adquirido esse vírus, quanto tempo é o ciclo de vida em nosso organismo, doutor Vega? Boa tarde, Cauê, boa tarde. É o seguinte, a gente, ele tem um período de incubação, depois que você adquire, de 14 dias. Ele fica incubado dentro do indivíduo. A partir disso, de 7 a 10 dias, é a fase que a pessoa está transmitindo o vírus. Então, isso que é o que foi citado. Às vezes um adulto adquire em 14 dias, depois passa uma semana transmitindo a outras pessoas. Por isso que é importante muito esse negócio da higienização. Álcool gel, lavar sempre as mãos, no caso da ausência do álcool gel, manter uma distância de 2 metros de cada pessoa. Se a pessoa precisar ir no banco, numa farmácia, usar transporte público, o ideal é que se afaste 2 metros da pessoa, difícil, mas muito dificilmente, se não tiver nenhum contato, não colocar a mão sem lavar, a pessoa adquirirá esse vírus. Muito bem, lembrando que na cidade de Campinas, as praças de esportes estão fechadas, até para que não haja, como disse o doutor, esse contato próximo entre as pessoas. Então, a Lagoa do Taquarau está fechada, a Pedreira do Chapadão fechada, são locais de prática de esporte, o Bosque do Jequitibás, que é também local de caminhada, todos esses locais, pelo menos na cidade de Campinas, estão fechados em muitas outras cidades. Esse procedimento vem acontecendo por parte dos prefeitos. Juninho Fonseca, mais uma pergunta, mais um giro de perguntas, para o médico da equipe do Botafogo, que é pneumologista e gentilmente nos atende, doutor Alexandre Veiga. Pois não? Rapidamente, duas perguntas para o doutor. Com relação ao exame, o exame é feito através do sangue ou da saliva, e doutor, quando é detectado o sinal positivo, dá para saber, eu fiquei preocupado com esse período de 7 a 10 dias aí, dá para saber em que ponto está o infectado? Juninho, é feito por esses dois métodos que você falou, né? E também quando o paciente apresenta falta de ar, isso já é um sinal de gravidade. É obrigatório pedir um raio-x de tórax, que muitas vezes ele pode estar normal. Aí o que vai definir seria uma tomografia de tórax. Mas esses são aqueles casos graves que a patologia se infiltra nos pulmões, e nos casos graves o grande problema vai estar aí. Aí a pessoa vai ser submetida a uma intubação, né? Nos casos graves. E por isso que os hospitais estão hoje cancelando, hoje não, desde segunda-feira, cancelando qualquer outro procedimento que não seja à espera da reação do coronavírus. Porque o que a gente infelizmente aguarda serão três picos de ápice da doença. Já estão nos hospitais esperando, assim, os leitos de UTI já estão sendo esperados para uma leva que vá ser. O passo seguinte seria as recuperações pós-anestésicas, que seriam os leitos do lado da UTI e do centro cirúrgico. E o terceiro passo era usar os leitos de centro cirúrgico para estabelecer a respiração desses pacientes. Por isso que qualquer tipo de procedimento médico, hoje, que não seja urgente, está suspenso. Aproveitar o tempo, ele está muito no finalzinho. Eu queria trazer um pouco do problema do coronavírus para a dona de casa, né? Todos casados, e as pessoas precisam viver. Elas precisam fazer compras. E aí eu queria perguntar para o doutor Vega, precisa higienizar produtos? A gente foi lá, pegou arroz, pegou feijão, pegou a lata de óleo e trouxe para dentro da casa. A gente precisa higienizar esses produtos que estavam nas prateleiras dos supermercados? E ainda, o supermercado sempre é um lugar de grande aglomeração. É interessante que ao chegar em casa, após ir ao supermercado, tire toda a roupa ali na área do tanque, da máquina de lavar, e já coloque isso para lavar, não entre com essa roupa que você frequentou o supermercado para dentro de casa. O que é mito, o que é verdade, doutor? Rocha, é o seguinte, esse vírus, ele não se propaga pelo ar. Ele propaga diretamente por contato com secreção das pessoas. Esse fato do produto que estava na prateleira, se uma pessoa que era portadora do coronavírus, tossiu, colocou a mão ao produto, depois desistiu de pegar e ficou lá, realmente isso é válido a higienização. Serve para tudo que for pegar. Mas isso, com água e sabão passando, já resolve e dura um certo tempo. O vírus fica num produto, num saco de farinha, num saco de feijão, quanto tempo, doutor? Não se sabe ainda, Rocha. Não se sabe ainda. Questão de dias. O que nós estamos observando, que talvez seja até um fato de esperança, é que num país tropical igual o Brasil, parece, na nossa região principalmente, parece que a duração é um pouco menor. Mas não há nada comprovado sobre isso, não. Agora, não sei, ninguém sabe precisar um dia, dois dias, uma semana. E a roupa? É bom tirar a roupa quando chega em casa? Rocha, o importante seria não termos pânico. A sua pergunta é muito pertinente. Mas seria o caso, se você chegou perto, até dois metros de uma pessoa, que esteja contaminada, que a gente não vai saber quem está contaminado ou não está. Então, se você for a um lugar, ninguém tossiu, óbvio que o ideal era fazer isso, mas ninguém vai conseguir lavar a roupa toda hora. É o bom senso. O mais importante é isso, Rocha, é manter dois metros de distância de cada pessoa. Agora, essa pergunta da roupa sendo tirada em casa, a pessoa foi no hospital? Foi no hospital por algum motivo? Foi no hospital? Aí sim convém tirar a roupa quando chega em casa? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. É muito interessante isso. Na verdade, se pudesse fazer isso o tempo todo, a sua pergunta é muito pertinente. Seria, mas nós temos que viver a realidade, né? Mas se for no hospital, sim. Descarte tudo, tome banho, lave o cabelo, lave o corpo inteiro, só vai ajudar. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta do telespectador do Brasil todo que está interagindo com a gente através do 16, que é o Código Diário do Interior de São Paulo, 38781578, esse número que aparece aqui no seu vídeo. A Giovana está em Sorocaba. Doutor, esse período de crise, a doação de sangue pode ser considerada um ato normal, como em outros dias, sem a crise? Eu não vou mostrar aqui, doutor, mas eu estou com o meu braço aqui e já estou com a marquinha aqui, ó. Ontem, graças a Deus, estive no Hemocentro aqui na cidade de Campinas fazendo a minha parte doando sangue. Aqui ontem mesmo, no Hemocentro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a doação de sangue nesse período agora de crise do vírus. Excelente pergunta, né? E parabéns pelo seu gesto. Ainda mais no momento desse, não tem problema nenhum fazer a doação de sangue. Pelo contrário, você será beneficiado porque eles fazem uma série de detecção de exames, né? E pelos exames, dá até para ter uma ideia se tiver alguma coisa ou não. Mas é muito importante que não pare de doar sangue, pelo contrário, que se incentive a doação de sangue nesse momento. Porque, com certeza, sangue vai faltar e é um gesto muito bonito e louvável. E os profissionais da saúde sabem orientar direitinho. Mas é importante que continue doando do sangue e que se incentive essa prática. Mesmo porque eu pude comprovar isso ontem aqui em Campinas, o Hemocentro. Seguinte, se tem um lugar protegido, né? Contra vírus, é o Hemocentro. Impressionante como a gente é recebido, como é tudo absolutamente higienizado, né? É impressionante. Parabéns ao trabalho de vocês, viu, doutor? Dos profissionais de saúde que estão cuidando desses pacientes e envoltos nesse problema todo. Parabéns pela atividade de vocês. Outra questão, doutor. Vamos lá. Prática de esporte. Muita gente que está me vendo agora não está indo à academia. não pode ir à academia, né? Então, vamos lá, reforçando aquilo que serve para o atleta profissional, mas para nós, atletas amadores, caminhada, podemos fazer caminhada no... Vai, em volta do nosso quarteirão, não podemos, fazer caminhada no prédio ou dentro de casa, o que o senhor indica? Boa tarde. Não, devemos fazer esporte, né? Devemos fazer esporte, todo mundo continuar a sua atividade física, né? Isso é muito importante. Mas manter essa linha, né? Esportes individuais, né? Caminhada, corrida, bicicleta, sempre mantendo dois metros de distância, né? E evitar o contato com, né? Com academias ao ar livre, né? As academias já foram fechadas, né? Mas nós devemos continuar fazendo esporte, sim, de maneira individual. Está indo no mínimo a caminhada, viu, Sr. Juninho? Pega hoje aquele monstro que você tem em casa, aquele cachorrinho, certo? E sai caminhando com ele. A sua pergunta, mais uma pergunta do professor de educação física e atleta Juninho Fonseca. É, eu estou enquadrado nesses que são doadores de sangue, viu? A informação do Dega é pertinente para o que eu penso. Daqui a pouco eu também vou participar. Doutor Doutor Vega, os recém-nascidos, as crianças, fale um pouquinho da prevenção, como cuidar. Eu estou dizendo isso que eu estou com um neto novo na família, né? Então, é uma pergunta para o meu viver. Como cuidar do Rafael que tem 15 dias de vida? É, Rocha, a prevenção, Juninho, a prevenção é o isolamento social, né? É, não visitá-los, né? Diminuiu o número de visitas, contato com o pai e com a mãe, distância, exatamente, isolamento social. Então, está indo bem lá em casa. Muito bem, Doutor Vega, respondendo as nossas perguntas. Já, já vou colocar mais uma pergunta de telespectador. Já, já o secretário de saúde, já, já o governador do estado com mais novidades, com mais informações, né? Com mais atividades, atitudes que estão sendo tomadas pelo governo do estado. Já, já, ao vivo, já, já, Carina Rossi nos informando, todo o nosso departamento de jornalismo apto aqui para trazer as informações. Já, já, o governador vai falar assim que estiver tudo pronto no Palácio. Wilson Rocha, mais uma pergunta para o doutor Alexandre Vega que nos dá a honra da sua visita. Ontem, o prefeito do PSDB Duarte Nogueira de Ribeirão Preto anunciou que as academias da cidade devem ficar fechadas. e tinha academia ainda ontem à tarde resistindo à determinação do prefeito. Doutor Vega, uma das maneiras de transmitir é a sudorese. E você imagina quantas pessoas passam por um equipamento, uma esteira, uma estação de peso, e a gente está muito preocupado com isso. E as pessoas estão insistindo, não, mas se a academia falou que não é para parar, eu vou ir, só vou parar quando a academia pedir para parar. não é bom frequentar a academia porque a sudorese e o suor é um dos veículos, um dos meios de comunicação do coronavírus, não é, doutor? Isso, Roger. As secreções corporais, como você falou, são transmissão, são fontes de transmissão. Fora a saliva, uma atividade física excelente, exaustiva, e o contato com a mão. Na academia, você coloca a mão em quase todos os aparelhos, em todos, sem colocar a mão. Então, a higienização não vai ser perfeita, vai ser um... É igual o ônibus, o ônibus urbano. É um gigante meio de transmissão do coronavírus. É uma coisa, às vezes, ser fechado, bom, já foi, como o prefeito mesmo fez. É um grande potencial de disseminar o Covid-19. O Brasil inteiro interagindo conosco, mandando mensagens e perguntando ao doutor Alexandre Vega, que é pneumologista, médico do esporte também, o Cláudio, lá de Sorocaba. Quanto ao álcool em gel, tem muitas receitas caseiras, já que não encontramos mais nas farmácias. Tem o mesmo efeito? Bom, vamos lá, doutor, essa história de, outro dia, falar aí do álcool 92, que mistura na gelatina e tal. Fala pra gente do álcool caseiro e o álcool gel, doutor. Olha, o álcool em gel, né, ele é o álcool 70%. Como aquele usado pra usar a superfície? A grande diferença é o seguinte, o álcool, teoricamente, tem o mesmo efeito, mas o álcool comum, ele corrói sua mão, o benefício, o malefício é muito grande. O álcool em gel, ele é próprio pra que não agrida a mão. O efeito ser o mesmo, mas não deve, em caso nenhum, ser usado. Uma coisa importante, ainda mais agora, que está nessa carência de álcool gel, é a água e sabão, numa lavação de mão, de 40, 60 segundos, tem exatamente o mesmo efeito. O importante é o detergente, é o sabão em pó. não adianta fazer outras formas milagrosas que não existem. O álcool 70%, ele corrói sua mão, teria o mesmo efeito. O importante, vale salientar, é lavar com água e sabão de 40 a 60 segundos. muito obrigado ao doutor. Lembrando que, atenção você que nos acompanha todos os dias,